Duas mulheres tentaram traficar 14 quilos de cocaína passando na fronteira com Corumbá e Bolívia. Uma delas confessou que a droga seria distribuída lá na capital. O Geliel Oliveira tem mais detalhes e traz as informações pra gente aqui no Pulseira. Vamos lá. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos assistem. Olha só, o final de semana foi muito movimentado na fronteira com o Brasil e Bolívia lá em Corumbá. Durante o final de semana, tentando aproveitar o período que a fiscalização na fronteira fica reduzida, duas mulheres tentaram traficar 14 quilos de cocaína passando por Corumbá. Pelo menos uma delas reconheceu que tentava chegar em Campo Grande pra fazer entrega de 8 quilos do entorpecente. A mulher brasileira de 20 anos viajava em um táxi com placas bolivianas e foi flagrada na sexta-feira por volta das 20 horas. O veículo que ela estava foi parado pra fiscalização da Receita Federal e também da Polícia Militar. O mesmo tipo de ocorrência aconteceu no sábado à noite, também por volta das 20 horas. Dessa vez, uma boliviana de 46 anos é quem viajava em um táxi e tinha 6 quilos de cocaína. Ela negou apresentar informações pra Polícia Militar e pra Receita Federal e não houveram detalhes de pra onde iria viajar nem pra onde pegou a droga. Pras duas ocorrências, a Polícia Federal vai instaurar um inquérito pra investigar a origem do entorpecente. As mulheres seguem presas no presídio feminino lá de Corumbá. Rodrigo, eu volto com você no estúdio.